Aqui nós temos os gráficos dos dois atletas. O A, que é essa reta aqui, e o B, que é essa outra reta. Pelo gráfico, nós podemos ver que os dois partem do ponto 0,0. O A percorre em 20 minutos 300 metros, e o B percorre em 10 minutos 500 metros. Está ok, amiguinho? Isso são pontos. Com esses pontos, é possível encontrar a equação das duas retas. Ou dos dois atletas. Está ok? Vamos lá, primeiro para o atleta A. Nós temos o ponto 0,0 e o ponto 20 e 300. Olha lá, ponto 0,0, ponto 20 e 300. Depois, o que a gente coloca? X e Y, e daí a gente repete o primeiro ponto. Esse é o procedimento para achar a equação da reta, né gente? 0 vezes 300 é 0, 20 vezes Y é 20Y, 0 vezes X é 0. Para o outro lado, troca o sinal. 0 vezes 20 é 0, 300 vezes X dá menos 300X. Y vezes 0 é 0, isso é igual a 0. Passa esse 300X para lá, positivo. Então, 20Y é igual a 300X. Passa esse 20 dividindo, amiguinho. Então, Y é 300X dividido por 20. Ou seja, Y é igual a 15X. Como ele fala que isso aqui é a distância, e que isso aqui é o tempo, eu posso dizer que a distância é 15 vezes o tempo. Ou D igual a 15T. Está ok, amiguinho? Essa é a equação do atleta A. Vamos para o atleta B agora. O atleta B, temos o ponto 0, 0, que está aqui, e o ponto 10 e 500, que está aqui. Está ok? Então, 0, 0, 10 e 500, X e Y, 0, 0. Beleza? Está lá, 0 vezes 500 é 0, 10 vezes Y é 10Y, X vezes 0 é 0. Para cá, 0 vezes 10 é 0, 500 vezes X, aí tu coloca menos 500X, para lá troca o sinal. Y vezes 0 é 0, isso é igual a 0. Passo menos 500X para lá, mais 500X. 10Y é igual a 500X, o 10 vai dividindo, Y é 50X. Ou D é igual a 50T. Certo, amiguinho? Vamos analisar agora as respostas, ver o que está certo e o que está errado? Vamos lá. Na alternativa A, ele fala que A percorre 400 metros em 30 minutos. Bem fácil, não é? A gente pega o T igual a 30 e substitui aqui. 15 vezes 30 dá 450 metros. Então, ela está errada. Ele percorre 450 metros em 30 minutos. AB. A é mais veloz que B, pois percorre 600 metros em 20 minutos. Será? Substitui o 20 aqui, nessa fórmula. Vai ficar 15 vezes 20, que dá 300 metros. E mesma coisa, olhando o gráfico, dá para ver que o A, de jeito nenhum, é mais veloz que o B. O B é muito mais rápido que o A. Não é isso, gente? Então, alternativa C. B é mais veloz que A, pois percorre 400 metros em 5 minutos. Vamos substituir na equação do B os 5 minutos, o T igual a 5. Então, vai ficar D igual a 50 vezes 5, que dá 250 metros. Então, está errado. Ele percorre 250 metros em 5 minutos. Na alternativa D, ele define que A e B correm na mesma velocidade. Bom, como eles saem do mesmo ponto, se eles estivessem na mesma velocidade, um gráfico estaria em cima do outro, né, gente? Então, está errado a alternativa D. E na alternativa E, ele fala que B percorre 1 quilômetro em 20 minutos. Olha só. Substitui 20 minutos aqui no T. T igual a 20. D igual a 50 vezes 20, que dá 1.000 metros. Então, amiguinho, essa alternativa está correta. Então, o gabarito da questão é E.